Como eu sou perfeccionista, eu ia ter que arrumar do outro lado também. Eu resolvi dormir, porque num vídeo do Leon, ele formulou uma teoria de que se você dorme sem os monstros terem spawnado ainda, eles não spawnam o resto do dia. Bom, é só uma teoria, mas pareceu ser boa. Viu? Eu tirei as coisas dali e reformulei a minha casa. E nessa hora eu percebi que eu precisava de vidro, porque eu gosto de vidro na minha casinha, mesmo nas provisórias, que é bom pra eu ter um alcance das coisas. Então eu fui atrás de areia, na verdade eu tava vendo mais o local mesmo, eu vi que aquela minha árvore tinha nascido, fiquei feliz, tinha crescido na verdade. Caiu uma nova aí. Onde será que está aquele creeper, hein? Eu acho que eu vi passos. Será que tem algum bicho aí? Eu fiquei preocupada. O que será que pode ter acontecido? Será que tem alguém aí? Opa! Eu vi! Olha só. Eu levei um susto, vocês deviam ter visto. Eu não sei fazer split screen, muito menos sei se o Contagia faz isso. Eu acho que faz sim, hein? Dei um pulo legal ali que eu aprendi com o Monark e... Fudeu. Desculpa o palavreado. E como eu sou perfeccionista e eu aprendo com os erros dos outros gamers, eu não gosto de ficar deixando as coisas lagadas e de canto, sabe? E eu fui lá e refiz o caminhozinho. Eu tentei muitas vezes no Contagia Studio editar isso aí, esse vídeo, pra ele ficar máximo de velocidade ou pra tirar ele e cortar. Só que não dá. O vídeo fica todo... Todo bugado. Mas, well, vocês estão esperando, eu acho. Se já tiverem cancelado o vídeo, vocês não vão estar ouvindo isso, então, tanto faz. Olha ali a fumacinha da minha lanterninha. Essa lanterninha é a tocha. Tô usando a skin default do Minecraft agora, sabe? Porque, eu não sei se se eu usar outra vai dar bug ou não. E fica dando uns bugs de vez em quando, enquanto eu tô gravando. Até quando eu não tô gravando, dá. Por isso que eu tô deixando a skin default. Pode ser que, olha só, achei o resto de um esqueleto. Bom. Que eu não precisei lutar. Eu ainda vou aprender como é que se mata um Creeper sem ele explodir primeiro. O que que eu tava falando? Eu fiz neve. Eu peguei quatro porque eu sei que quatro são suficientes pra fazer um bloco de neve. Foi mais uma curiosidade mesmo. Eu esqueci o que eu tava falando. É normal. Mulher gosta de falar e falar. Aquele meu negocinho ali desapareceu. Sacanagem, viu? Sacanagem. E aquele ali não tá nascendo. Talvez se eu der uma enxadada nele. O que eu acho que não vai funcionar, mas tudo bem. É. Vamos deixar aí, tirar as graminhas, porque... Olha, lembrei que eu tenho o Bonne Meal. Tira essa flecha daí. E a minha comida... Está quase garantida. Em alguns poucos passos eu vou ensinar vocês aí... Como é que a titia Zibas faz? Então, você... Gasta os seus plantinhos aí. É bom que dá três Bonne Meals. E eram três trigos que eu precisava. Pra quem não sabe, três trigos formam uma comida super legal que eu adoro. Vai lá. Coloca mais. Isso. A entrada da minha casa é uma horta. Olha que lindo. Não, não, não. Não preciso fazer isso, minha filha. Pressure plate. Olha lá. O trigo faz pão. E pão... É um dos melhores alimentos do mundo. Eu adoro pão. Comendo... Agora a minha vida vai subir. Voltar ao normal. Vamos cavar mais. Então, gente. Esse aqui... É... Eu não sou muito boa pra fazer esses vídeos. Talvez eu melhore com o tempo. Talvez eu pare de fazer. Uma vez eu fiz um vídeo ao Quest. E eu disse que ia fazer mais. Eu disse que era um teste e que ia fazer mais, se desse certo. Pode até ter dado certo, mas eu não fiz mais. Então, não esperem que eu vá continuar. Também porque eu tô na faculdade agora e... Olha. O que que foi? Ah, eu preciso de picaretas. E dessa vez... De ferro. Sim. Pedra, na verdade. Eu tô ficando doidona. É, nessa hora eu aproveitei pra fazer neve. Foi... Se não me engano, foi nessa hora que eu... Não, não foi, não. Deixa eu pegar a armadeira. Tomara que não tenha um Creeper aí. Vocês viram aquela minha edição de antes, né? Foi nos... Cantei de estúdio aquilo. Foi um pouco mais fácil do que... Parece. Tudo bem. Tentei colocar ali. Por algum motivo ela não cresceu depois. Ou cresceu. Bom. Vocês sabem que mulher fala demais, né? Acho que é por isso que nenhuma mulher tinha tentado... Fazer um vídeo assim. E também porque... Eu não fico aí na internet procurando as mulheres fazendo, né? Eu só vou lá e acho e percebo que é homem. Ou garotos. É. Estou guardando meus itens. Foi nessa hora que eu fiz voo, sim. Tá meio escuro lá embaixo. Tem que ver isso aí, Zivas. Se referir a você mesmo, uma terceira pessoa tão estranha, né? Eu tenho essa mania de... Eu tava percebendo enquanto eu jogava. Eu tenho essa mania de voltar um degrau pra cavar o resto. Olha só. Uma veia de... De iron. Eu vou falar em português e eu falo em inglês. É lindo isso. Isso. Olha. Minha barra de espaço fez muito barulho nessa gravação. Não sei se vocês vão ouvir. É, e eu tenho essa mania de tampar tudo porque nos outros mundos foi uma... Não foi uma boa experiência eu tampar só as partes que eu queria ali, as partes da frente, sabe? Porque fica o... O restante fica um espacinho. Dizem quando você... Quando é carvão, por exemplo, você cava e fica meio que... É como se você fizesse uma outra caverna dentro do seu caminho. E se você tapar só a entrada, pode ser que nasçam monstros ali perto. E eles ficam... Tipo zumbi. E não é muito legal, não. Uma vez... Ficou preso um enderman e um creeper dentro de uma dessas caverninhas minhas. Tinha quadro de altura, obviamente. Pra caber o enderman. Mas eu não tava gostando, não. Pode ser que... Sei lá como é que funciona. O enderman podia se materializar lá. E era logo numa das pedras em que eu coloco a tocha. Então podia ser que eu quisesse cavar lá e... Eu ia dar de cara com o enderman. Ele ia olhar nos meus olhos. Eu ia olhar nos olhos deles e a gente ia se apaixonar. Não, gente. Calma. É jogo errado. Olha as árvores caindo. E eu não peguei nenhuma maçã nesse jogo, gente. Tem que pegar. Esse é o 1.1. Tamo quase no 1.2. Tô esperando, né. Aquele oncelote lá se mostrou um bom gato. Os creepers fogem dele. Ocelote. Oncelote. Você tá misturando as coesivas. Onça com pelote. É, eu também adoro fazer isso. Fica toda na água lá e... Não consegue subir. Hum... Agora eu tenho areia. Agora eu consegui areia. Lembrem-se que eu tava querendo areia, fazer vidro. Conquista. Guarda esse iron que ele é precioso. O que que tem? Tá. Eu me preocupo um pouco com o escuro da escada. Pode ser que apareça algum bicho. Esqueleto, por exemplo. Mas não tava tão escuro assim não, então tudo bem. Eu sei que depois, quando eu puser degrau nisso aí pra ficar melhor de subir, eu vou ter que quebrar muito mais perto. Ó. Foi aí que eu percebi que eu tava no nível 50. O meu teclado, ele não é muito bom pra ficar dando o F3, do F1 ou F12, sabe? Porque eu tenho aquela tecla do FN. É um notebook que eu uso. E a tecla do FN eu preciso apertar ela pra poder apertar o F3, porque o F3 também é o negócio de iluminação da tela do computador. Então, vocês já viram, né? Vamos fazer toda uma visão do lugar. Tira essas terras aí. Eu decidi fazer quatro janelinhas, por exemplo. Aham. Tira cinco ali. Eu faço uma coisa simétrica, porque é legal. Symmetria. Symmetria. Death of the Kid. Aham. Estou mostrando pra vocês. Olha, gente, eu consigo ver. Não, não vai ficar simétrico, não. Não vai ficar simétrico, não. É. Esqueci de um vidro. Tem quatro, não tem importância. Coloquei. Ó, caiu ali na pletior plate a terra, por isso que tinha aberto, entendeu? Mistério resolvido. É, agora vamos ver o cor do sol. Me dê a mão. Mistério do sol não é constelação. Ó, percebi que esse pletior plate não ia ficar legal na hora de eu vestir a monstro por perto. Tirei ele. Pus o vidro ali. E as mudas. Elas não me falaram nada, porque elas são mudas. Titu, pá. Ainda não tá de noite. Você tá vendo o sol, você tá de frente pro sol e você quer dormir. Sabendo que você não dorme de dia. Se eu quisesse ser uma coruja nesse jogo, não ia dar certo. Olha, tá escuro lá embaixo, tô preocupado com isso. Essas descidas não são, não são a coisa mais legal do Minecraft, hein. O Minecraft JG também ensinou a pôr as tochas em um lado só. Você escolhe. Eu escolhi o direito porque eu sou destra e tô acostumada. Oh yeah. E você põe a tochas do lado direito, porque se você se perder, você vai saber que vai estar do lado esquerdo as tochas. Então, ah, então eu vim pôr as tochas do lado e agora eu vou seguir o caminho contrário e eu vou encontrar o meu caminho pra casa. Mais ou menos isso. Às vezes isso não dá certo, tipo, percursos que fazem um circuito em formato de círculo. Que você vai acabar dando voltas e voltas. Olha só, decidi fazer um... Não é de hoje que eu faço isso nas casas, viu. Eu coloco um vidrozinho em cima. É uma casa provisória, mas eu tô dando o maior cuidado pra ela, pra eu ver os bichos aí. O ruim disso é porque... Não é nem... Nem se eu não colocasse isso aí. Eu fiz um T, tá bom? Não quer dizer nada. É porque o meu vidro acabou, na verdade. Então eu decidi fazer um T. Agora eu tenho uma visão de quando tiver um bicho em cima da minha casa. O ruim disso é que eu não tenho coragem pra enfrentar eles. Outra coisa ruim... Mas eu enfrento se for preciso, tá bom? Se eu precisar dormir. Então, por isso que eu ia falar. Outra coisa ruim é porque eles vão estar em cima da minha casa. E a minha cama tá logo ali. Eu devia ter feito uma altura a mais, eu sei. Eu... Foi burrice minha. Depois eu arrumo isso. É sempre bom fazer três andares... Três bloquinhos de altura. Porque ficou um negócio meio claustrofóbico. Como diria o jovem nerd naquele primeiro vídeo que ele fez de Minecraft. Eu digo que vocês deveriam ver aquele vídeo. Porque o jovem nerd é muito hilário, aqueles vídeos de jogos. Creeper, filha da... Bom, gente... Eu acho que... Olha o bug. É a primeira vez que dá esse bug nesse jogo, hein? Fiquem espertos. Aham. Tá acabando o tempo aqui. O vídeo tá ficando muito longo. Não sei. Não sei o que eu vou fazer. Talvez eu up. Então, fica assim, né? A gente se vê, talvez, ou não. Tchau. Tchauzinho.